Nós estamos aqui na presença do Sr. Genival Deolino, ex-presidente da Associação Comercial, atual vice, não é isso? E fazendo parte também dessa movimentação toda, aliás, ele que começou esse prêmio 2017, que está sendo entregue hoje. Genival, boa noite, prazer ter você conosco mais uma vez e sempre aqui na nossa programação, aqui na nossa live, através do Facebook, das nossas redes sociais, e mais um filho que você gerou e agora ele está caminhando com as próprias pernas. Boa noite. Boa noite, Itajaí, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse grande evento aqui. São 24 anos de prêmios melhores do ano. Na minha gestão foi feita a pesquisa, mas a premiação está sendo entregue agora e parabenizar a todos que estarão aqui, serão premiados aqui, porque realmente foram os melhores. Fizeram com que o comércio de Santo Antônio de Azul, não só o comércio, mas as atividades empresariais se destacassem. Então, parabéns a esses empresários que receberão essa premiação hoje aqui. Então, fizemos a festa à altura para todos esses premiados. Deu muito trabalho pra organizar mais um prêmio melhores do ano. A cada ano que passa, o prêmio vai crescendo, não só pela sua importância, mas também na participação das pessoas que vêm prestigiar o evento. Como foi elaborar esse prêmio melhores do ano 2017? Então, nós começamos isso no final do ano de 2017. Fizemos a pesquisa dos melhores do ano. Mas como no final do ano é mais difícil pra você organizar, tem muitos eventos, então nós resolvemos que a partir do... tem dois anos já, fazemos sempre no ano seguinte. Esse ano a gente já adiou duas vezes, mas graças a Deus estamos aqui e espero que todos fiquem satisfeitos com a nossa festa. Muito obrigado e deixo aí a sua mensagem pra quem está acompanhando a nossa live e pra diretoria da acessagem. Pois é, meu amigo. Um abraço a todos e que continue assim, trabalhando, fazendo o melhor para o nosso empresariado e para Santo Antônio de Azul e região. Muito obrigado. Muito bem, começamos com o Genival Deolino, vice-presidente da Associação Comercial de Santo Antônio de Jesus.